Música Eu pedi esse tempo para o presidente porque eu senti que eu precisava Agradecer muito a vocês, todo mundo Essa casa que me acolheu também A ajuda que vocês me deram A amizade de vocês eu vou levar eternamente para a minha vida Eu venho visitar vocês de vez em quando, quando tiver tempo Mas a maioria dos vereadores eu não conhecia Mas teve muita gente que eu passei a conhecer, a admirar muito O vereador Paulo, que eu achava que era um ogro Mas aí só tem tamanho Tem um coração enorme Então eu quero que vocês todos Eu nunca fui ligada a politicagem Mas eu queria que vocês soubessem que Vocês me tem como uma eterna amiga de todos vocês As duas mulheres que representam essa casa Quero dizer que vocês são um símbolo de força E admiração E é isso Obrigada por tudo A Câmara que agradece, Monalisa O seu trabalho, a sua dedicação A sua boa vontade com a gente A sua paciência Paciência com o Paulão Paciência com o Luiz da Feira Com o Galeguinho Rô A sua paciência com a gente E quero dizer que O seu tempo aqui foi curto Foi passageiro O nosso também O meu também Daqui a um tempo a gente vai estar fora E lembrando dos bons momentos Que passamos aqui na Câmara Muito obrigado pelo seu trabalho Pode, pode Dá um prazer Pedir que Deus possa derramar sobre a vida dela E de seus familiares A posição dobrada do Espírito Santo Deus é bom, Deus é maravilhoso Você é uma merecedora, uma guerreira Que por um intermédio de concurso Por um intermédio dos seus esforços Hoje você é alguém Então você está de parabéns Feira de Santana, parabéns Essa casa aqui está de parabéns Que tem profissional como você E todos da Guarda Municipal Mas você sempre foi exemplo Nunca deixou o poder subir pra cabeça Que às vezes as pessoas acham Porque ocupam a função Um cargo que está acima de tudo Você nunca esteve acima da sua fada Sempre respeitou Sempre foi profissional Por isso que você tem galgado A cada dia Você não vai ser só soldado não Tenho certeza Que em poucos dias Você já é oficial E vai estar comandado Na cidade de Feliz Santana Parabéns Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL